Bom pessoal, continuando aqui, fazendo uma análise crítica sobre o livro de Números. Aqui no capítulo 18, é um tema muito interessante, porque o capítulo todo é mais focado sobre os levitas e sobre dízimos. E a gente começa a perceber como que esses pastores não seguem realmente o que a Bíblia diz. Então vamos dar uma analisada aqui em Números 18. Quem puder já deixa o like aí no vídeo, engajamento, ativar o sininho. Vocês já sabem como é, né, amadinhos? Então vamos lá. Aqui em Números 18, a gente começa a ver sobre levitas e dízimos, que diz assim, Diz-se mais o Senhor a Arão. Então para quem que Deus está falando aqui? Para Arão, o irmão de Moisés. Eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti, Arão, e aos teus filhos, os levitas, por estatuto perpétuo. E isto terá das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de quê? De dinheiro, pessoal? De 10% do que a pessoa ganha? Não. Alimentos. Então, Deus está prometendo para Arão e para os seus filhos, os levitas, que eles teriam a guarda das ofertas de alimentos. Não tem nada a ver com 10% e não tem nada a ver com dinheiro. A palavra hebraica para Dizim é macer, e macer, apesar de ser uma unidade de medida, ela não é exatamente 10%. Ela pode ser também as primícias. Um dia eu explico melhor sobre isso. Porque, por exemplo, vamos pegar gado, que nem aqui na imagem ilustrativa. Não tem como você pegar 10% de um gado, você vai fazer uma média. Tipo, as primícias melhores. Basicamente isso. E com todas as suas expiações pelo pecado. Essa palavra aqui parece que não tem no texto, mas aqui é uma tradução aceitável. E com todas as suas expiações pela culpa que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Aqui a palavra santo, que é kadosh, é separado. O que ele quer dizer? Que aquelas primícias do que os filhos de Israel produzissem seriam dadas para Arão e os filhos de Arão, os levitas. E seria um estatuto perpétuo. Agora, como eu sempre digo, perguntar não ofende, né? Então vamos fazer algumas perguntas interessantes aqui. Primeiro, alimentos é dinheiro, pessoal? Porque, segundo a Bíblia, ali ele está falando de oferta de alimentos. Essa é a lei do dízimo. Então não é dinheiro. Segundo, pastores são levitas. Vocês conhecem algum pastor que é descendente da tribo de Levi? Descendente de Arão? Que é filho de Arão? Porque que eu saiba não. Que eu saiba que os pastores são cristãos. O cristianismo se espalhou entre um mundo gentílico, não judeu. Então, que eu saiba, esse estatuto foi dado para os levitas. Não para os pastores. O novo testamento diz para dar continuidade a isso, pessoal? Não, amadinho. Você tem que entender que o pastor é o novo sacerdote na nova aliança. Então o pastor é como se ele fosse um levita. Será? Vamos ver aqui no novo testamento, então. Fugindo um pouco de números. Hebreus 10, 3, 6. Nesses sacrifícios... Que sacrifícios o autor de Hebreus está falando? Esses sacrifícios aqui, dos dízimos. Porém, cada ano se faz comemoração pelos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz... O sacrifício e oferta não quiseste. Porém, cada ano se faz comemoração pelos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Como nós vemos aqui em números, pessoal, essas ofertas, elas eram ofertas por pecados. Que nem você vê aqui, ó. Expiação, espelo, pecado. E o que o autor de Hebreus está dizendo? Isso aqui vale agora para os cristãos, que segue o Novo Testamento. Que é impossível que o sangue de touros e de bode tire os pecados. O que já seria uma contradição. Mas, enfim, como o cristão entende que está numa nova aliança... O próprio livro de Hebreus fala que mudando-se a aliança, se faz mudança na lei. Então, ele está dizendo que é impossível que sangues e ofertas tirem os pecados. Então, logo, os dízimos não seriam necessários. Aí, ele conclui dizendo... Por isso, entrando no mundo, quem? Jesus. Diz... Sacrifícios e oferta não quiseste. Mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então, por que as igrejas cobram dízimo hoje? Além de ser de uma forma errada, porque não é alimento, não é para alimentar o sacerdote. Por que o autor de Hebreus diz que Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos? Em Hebreus 13, 15, ele fala assim, ó. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor. Louvor. Isto é, o fruto dos vossos lábios que confessa o seu nome. O que o autor de Hebreus está dizendo? Para fazer um sacrifício de dinheiro? Para sacrificar o seu tudo? Para dar um dízimo? Para vender a sua casa? O seu carro? Ou dar até a herança que o Edir Macedo está pedindo agora? Não. Ele está falando um sacrifício de louvor. É isso que o cristão deveria seguir. E não o dízimo. Em Hebreus 10, 12, ele fala mais ainda, ó. Mas este, né, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. O que ele está dizendo? Que Jesus já fez um sacrifício de uma vez por todas. Para acabar com os outros tipos de sacrifício. Então, por que as igrejas pedem tantos sacrifícios de dízimos em dinheiro? Não faz sentido, de acordo com a Bíblia. Alimento. Números 18, 10, diz assim, ó. No lugar santíssimo, que era lá um local dentro do templo, que mostra que isso aqui também é uma escrita posterior, as comerás, e todo homem a comerá. Santas serão para ti. O que ele está dizendo? Que o dízimo era comida, alimento. Quer seja de grãos, quer seja de gado. Números 18, 12, 13. Todo o melhor do azeite, e todo o melhor do mosto de grão. Aqui, ó, azeite e grão. Isso é dinheiro? Não. É no alimento. Então, além de a gente estar vendo aqui que a pessoa teria que comer o dízimo, no caso, o levita era alimento, a gente vê também aqui, ó. Todo homem a comerá. Ou seja, não era só o levita. Quem precisasse, quem quisesse, ou quem participasse, também comeria. Então, eles também poderiam comer do dízimo, a pessoa que ofertava o dízimo. Aí eu pergunto para vocês, alguém come dinheiro? Porque hoje em dia, porque hoje em dia as igrejas falam que o dízimo é dinheiro, né? Ele já manda abrir Malaquias 3, 13, 13, 13, os dízimos da casa do tesouro. Alguém come dinheiro? Eu acho que não. Os fiéis participam do consumo do dízimo, conforme a lei diz, que todo homem comerá? Eu acho que não. O fiel dá o dízimo, fica só lá para o pastor. Então, a gente tem uma problemática aí. Aí tem gente que fala assim, não, amadinho, você não entendeu. É que hoje o mundo é moderno. Então, o pastor tem que se alimentar. Então, a gente dá o dinheiro para o pastor e o pastor compra alimento, Ronaldo. Beleza. Só que o pastor não compra só alimento. O pastor compra várias coisas. Aí eu pergunto. Perguntar não ofende. Alguém come o que o dinheiro compra? Como, por exemplo, carro, casa, iate, etc? O Edir Macedo tem até um banco. Então, esse dinheiro que seria para alimentar o Edir Macedo, ele usa só para alimentação? Ele come carro? Ele come casa? Ele come emissora de TV? Ele come iate? Não. Então, ele está só usufruindo de uma lei que não condizem nada com o que está na Bíblia. Terras. Olha que interessante esse versículo aqui. Número 18 e 20. Eu vou ler primeiro e vou explicar para vocês. Diz-se também o Senhor a Arão, na sua terra, na terra lá prometida, na terra de Israel, herança nenhuma terás. O que ele está dizendo? Que os levitas não iam ter terra nenhuma. Que Deus ia dividir a terra entre as onze tribos e os levitas não iam ter terra. Para plantar, para colher, para nada. Eles não iam ter terra. Eles não iam herdar terra. Está na Bíblia de qualquer um. E no meio deles, ou seja, dos filhos de Israel, nenhuma parte terás. Ou seja, os levitas não iam ter terra. Nem um pedacinho quadrado. Só para deixar bem claro. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. O que ele está dizendo? Olha, quando chegar na terra prometida, eu vou dividir a terra entre os filhos de Israel. Mas os levitas não vão ter nada da terra. Porque eles já vão ganhar o que os filhos de Israel produzirem. As primícias. Os dízimos. O macer. Então, por exemplo, se a tribo de Judá produzir grão de mosto, eles vão dar as primícias para os levitas. Eles não precisam ter terra. Se a tribo de Benjamim, por exemplo, criar gado, cordeiro, eles já vão dar as primícias para os levitas. Para eles comerem. Então, os levitas não precisam ter terra. Deus proibiu aqui na Bíblia. Aí eu pergunto, se os pastores são os novos levitas, como eles entendem espiritualmente, ou levitas da nova aliança, por que eles têm terra e fazendas, como o Valdomiro, que tem uma fazenda de 30 milhões em Mato Grosso? Ele já não se alimenta dos dízimos do que os fiéis dão para ele? Porque aqui, segundo a lei do dízimo, está bem claro. Os levitas não iam ter terra nenhuma, herança na terra de Israel, porque eles já iam ser alimentados pelos dízimos do que os outros filhos de Israel produzissem. Então, se o Valdemiro, Santiago e outros pastores já são alimentados pelos dízimos e ofertas, por que eles têm terras e outros negócios também lucrativos para eles? Como, por exemplo, o Malafaia, que tem uma editora de livros, o Edir Macedo, que tem emissora de TV, tem banco, tem isso, tem aquilo, eles têm gráficas, tem tudo. Então, pela lei do dízimo, eles não podiam ter terra, porque eles já são alimentados pelos fiéis. Então, só aqui você vê que eles vão contra o que a própria Bíblia deles dizem. E Números 18, 26, também é interessante, que fala assim, Também falará aos levitas, porque aos levitas que tinham direito sobre o dízimo, era um sistema de Israel antigo, não tem nada a ver com as igrejas. E dir-lhesá, Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, ou seja, a herança deles não ia ser terra, ia ser só os dízimos, Deles oferecerei uma oferta alçada ao Senhor. Os dízimos dos dízimos. A palavra aqui em hebraica, Dízimo dos dízimos. O que ele está dizendo? Que os levitas também teriam que dar o dízimo. Ou seja, digamos que um levita ganhasse, por exemplo, um boi. Ele tinha que pegar daquele boi, que já era um dízimo, e dar também um dízimo, uma parte daquilo, como uma oferta ao Senhor. Quer seja para o pobre, para o necessitado, para a viúva, etc. Era um sistema antigo. O mesmo a gente vê aqui no versículo 28. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel. E deles darei a oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote. Então eu pergunto, Seu pastor dizima, porque aqui diz que os levitas, no caso, tinham que dar o dízimo do dízimo para o sacerdote. Algum pastor dizima? Algum pastor dá o dízimo dos dízimos? Eu, pelo menos, não conheço, não. Se alguém conhece aí, pode até comentar aí, que pode até ser que tenha, né? Mas, pelo menos, dos que eu os conheço, não. Eu até soube um caso de um pastor aí do Nordeste, que ele usava os dízimos para construir casas populares. Uma atitude muito bacana, mas isso aí é um em um milhão, né? São exceções. Mas, agora, se eles fossem seguir mesmo a lei do dízimo como eles dizem, eles tinham que dar o dízimo dos dízimos, para fazer caridade. Dízimo, na cultura hebraica, é justiça social. É tzzadeká. É para fazer justiça para os mais pobres, para os necessitados. É até um tipo de socialismo, vamos dizer assim, tá? Para diminuir a desigualdade social. Algum pastor faz isso? Segundo, se fosse dinheiro, por que a palavra aqui está no plural dízimos? Porque não é dinheiro. Se fosse dinheiro, estaria no singular. Porque eram alimentos. Quer sejam grãos, quer sejam bois. E, por fim, só para finalizar aqui o vídeo, uma pergunta que eu não coloquei aqui, mas perguntar não ofende, né? Se os pastores dizem para o fiel que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, usando lá Malaquias 3.10, por que os pastores, então, não dão o dízimo, se na lei também diz que eles tinham que dar o dízimo. Estaria os pastores roubando a Deus? Então, fica aí para reflexão, pessoal. Tá? Então, está aí mais um vídeo aí de números, tá? Se gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like, ativa o sininho, comenta aí o que achou. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.